Interrompemos esta festa para um pronunciamento urgente! Você não pode perder! Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Ah! Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente! Já sei! Já sei! Olha só! É assim que se começa um filme! Não... Acho que não! Eu já vi isso em algum lugar! E você? Ah, não! Não! O livro não! Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro! Assim não dá! Em um reino... Muito... Muito distante... Oh-oh! A história não é essa! Essa moça tá diferente, já não me conhece mais! Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás! Tchau!!! Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti